É, cobrança de escanteio, bola rasteirinha, bola na entrada da área, saiu o passe, tem a chance do primeiro gol! Gol! 1 do 9, Iguaçu! Alex Moraes, camisa número 4! Olha o Henrique, viu bem a corrida lá na frente do Mossoró. Zenzinha vem no combate, aí no Mossoró, dentro da área, puxou a bola um pouquinho mais atrás. É a jogada do Alex Faria no cruzamento, desvio! Gol! 1 do 9, Iguaçu! Maicon, camisa número 9! E agora a falta do Paulo Henrique, né? O jogador do Vasco tá pedindo ali o atendimento. Cartão vermelho, olha aí! Pro Paulo Henrique, tá expulso o lateral direito do 9, Iguaçu. Marcel tá na área, levantamento do Felipe, o toque de cabeça pro meio, passou, tem a chance! GOOOOOOOL! 1 do Vasco, na gama! Romulo, camisa 37! Pro Fagner, Fagner dominou, já cortando pra dentro, tocou pro Carlos Alberto. A bola espirrou, Carlos Alberto brigou, caiu. E o árbitro apontou pro pênalti! Pênalti em cima do Carlos Alberto e cartão amarelo pro Alex Moraes. Autorizado, vai pra bola, Marcel, perna direita! GOOOOOOOL! 1 do Vasco, na gama! Marcel, camisa número 9! O Iguaçu chegou outra vez, bola metida pro William Barbio, cortou o Cezinha, bateu pro gol! GOOOOOOOL! 1 do 9, Iguaçu! William Barbio, camisa 17! 3 para o 9, Iguaçu, 2 para o Vasco!